ah como é que é a música da batatinha? batatinha 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 quando eu nasci faranga vem do chão batinha o pano gato do batatinha do eu 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 donatica cat do eu á tinha um gato eu ché Essa é a música da Batatinha, né? Batatinha com o Ná, se espalhou no pão do chão. Ah, que louva no caturto, no caturto, não morreu o céu, eu não te caca, que louva, que louva. Ah, que louva no caturto, mas o caturto, não morreu o céu, eu não te caca, que louva. Ah, que louva no caturto, mas o caturto, não morreu o céu, eu não te caca, que louva. Que louva no caturto, que louva no caturto, não morreu o céu. Jig.